Olá pessoal, é minha grandinha estoura And welcome back sa ating channel So today, it's November 1, holiday But, we are going to Mandawe Doon si Sharon Private Pool Together with Ati Charing, it's me Emer Mighty Mang TV and Reggie Ponzi TV So ngayon, naghihintay na lang po ako ng masasakyan Kasi si Mighty Mang Isnag Hihintay na doon sa Danaw And doon kami magkikita And yeah, tapos sasakay na kami Ongoing sa Mandawe So tara, just keep on watching it If you haven't subscribed yet to my channel Please do subscribe and hit the notification bell Para at least ma-update ko yun Every time I post my new video And finally, nandito na tayo sa Danaw And napakainit So sabi ni Mighty Mang, pwede daw akong makapasok sa hospital Kasi nasa hospital siya Nagbabantay kay Marielle So let's see kung pwede tayo makapasok So yun, nandito na tayo sa harap ng ano, hospital Dito sa Cebu Provincial Hospital Then now City Ngayon tayo natin si Tiffin Kasi lalabas si Tiffin Para makita ko na si Baby Thank you So yan guys, nandito na si Mighty Mang And lumabas na kami Ayokong Ayokong magtagal doon Natatakot ako Tapos Papakalagal sana ni Mighty Mang Sabi ko, ayokong Natatakot siya Natatakot ako sa bata Baka mabuntis siya Baka mabuntis ako Hindi natatakot ako si bata Baka malaglag or ano Baby kasi maano Baby siya Tapos ayokong Kasi galing ako sa labas Ayokong magtagal doon Kasi ayun o hospital Natatakot din natin Kasi guys Buntis din po ako Baka pagkapot Pagkapag hawak ko Paghawak ko ng bata Makaigit ko So asa tako Sunod kami Para nagugutom ako Day Taon sa ultimo Biyahe man tayo Oo Kakain muna kami Kasi yung biyahe namin Natagal Two hours Mga two hours Ayan napakainit So Tara kain muna tayo So ayun Hindi na lang kami kumain Diretso na lang kami doon Saan Sumakay na lang kami Kasi yung time Is running So Baka mga two hours Or one hour Yung biyahe natin So Baka doon na lang kami Kakain M-m-m So So Yan Yan Nandito kami sa Pacific Mall And Hi Hi Kasi alauna pa kami Alauna pa Alas dos Siguro Pero meron Mga two hours Nagagalan Two hours So nandito kami sa Pacific Mall May bibirin ko na si my team Hindi ako nakapag Toothbrush Mabili tayo ng toothbrush Hindi Toothbrush na lang And then one day One day lang naman And then Yes One day lang naman kami And after this one Sige And kumula kasi may music Okay Let's eat Nandito kami sa Pacific Mall Habang Lilibot-libot kami May maitim Kurang itim natin Ang itim ng cellphone mo It's a fake Si ano si Atid siya At sila It's me M or Baka maya maya pa sila Pero nagliladid Kasi sabi nala 2pm pa sila Diba Pero it's already 11.22 11.22 Marami pa kami Mga gawa sa Two hours namin dito Kaya kailangan pa namin At least Nakakapag-relax kami Nakapunta kami na ibang bagay Tapos marami kami Nakita mga bagay Na gusto namin bilhin Pero Hindi namin bilhin Out of stock na po Yung pera O Antay lang muna tayo Sasusunod Kasi may mga importante pa tayo Nagagastusan Tapos mamaya Hintay-hintay na lang kami Pag-abot ng alauna Alauna na kami Pupunta doon Alas dito Bilhin ko dyan Yes Maputi ka ba? Maputi ako Bakit ba sa ano ko yan? Ayun si Mighty Mang Nagahanap siya Ng mga Pang-baby At sa kanyang Pang-paganda Para Pranila Sa bata Pranila Pranila para sa bata Pilhin Alaun 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 Ah Alaun Alaun Então, na vez! Olha aí! Vou lá para o seu lado, você vem! Aqui! Vou lá! Vamos lá! Olá! O que é isso? Nice. 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 Bom dia. Deu. 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 Ayun, wang pinakuha ang mayo. Ano nang air dito? Sun border. Adala mo nyo ang dede ko? Ayan, hinihintay po natin si Mえて Mang na magkaroon ng may magkakasya sa kanya. Uyem. Bang limang, pang-alim na po yung kasya nya pero walang kumakasya po. Ayan. Daí eu, ela me deu muito. Dígito você. Mas não é? Tinha de novo você. Se você está aqui. Não não é? Você está aqui. Tinha de novo. Tinha de novo pra mim. 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 Não, não. E aí Como é que você quer fazer? Você quer fazer isso Vamos voltar E aí 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 Não, 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 não. Me acham que eu, eu vou pentru. Eu gostei de você. Eu gostei muito. Eu vou pedir-te na-la. Não é o curso alín. Então, ouvimos aqui, nós terminamos de um crédito. Se Flamengo não gostei porque nóssuitemosemos um crédito. Então eu vou pedir um crédito para mim. Eu sou um crédito para melhorar. Então, vamos lá. Eles estão indo para o marcar, e eles estão esperando para nós. O que é isso? O que é isso? Vamos ver o que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Como você disse antes? O que é isso? Erra. Nós estamos aqui. Ok. Ok. Ok, vamos lá. Finalmente, nós estamos aqui. Oh! O que é isso? 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 Oh, meu Deus. O que é isso? 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 Nós estamos aqui finalmente. Nós não estamos aqui. Nós estamos aqui antes. Nós estamos aqui. e vamos lá. Let's enjoy. Sharon Private Pool Villa. O que é muito bom. O que é isso? Tem uma coisa de corrida. É isso que você não tem. É isso que você não tem. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL